O que é que houve? O que é que houve? Um acidente? Já achas que houve morte, isso? Não sei. Então é o teu nível, a tua última resposta, não é? Acidente. Eu disse, o que é couve? Então um acidente. Arras, o que é couve? Um legume. O que? Um legume. O que é couve? O que é couve? O que é couve? Couves? Não sei. Sabes o que é couve? Então uma couve, é um cristal. Uma carrinha que transportava legumes bateu contra um autocarro, o que é couve? Um acidente. Um acidente? Você acha que? Sim, é um acidente, com certeza. É essa a última resposta? É. Uma carrinha de legumes bateu contra um autocarro, o que é couve? Um acidente? Um acidente. Couve? O que é couve? Não sei se é couve, não. Um acidente. Um acidente. Um acidente. Um acidente. Um acidente. Uma carrinha de legumes bateu contra um carro. O que é couve? Um acidente. Estás sendo mexendo em carros? Andar a bicicleta, um covo caiu no chão, né? De repente, eles andaram a bicicleta, depois chamaram a polícia e me prenderam. É bem, até que é covo no fim. Ah, já sei. Sim. Ah, o covo andou a bicicleta, eles andaram a não sei o que, a parte em que isso aconteceu, aquilo estava, hoje estava a jogar a bola, depois isso aconteceu, depois alguém, alguém, a bola com o covo. Ah, mais fácil, mais fácil. Ah, jogaram com o covo, né? Vou pensar. Ah, o covo, estava lá no restaurante, ia a buscar uma mulher, ia a buscar um chapéu, né? Era a parte que... Cota! É bem! Está muito bem, eu sei quem é covo. O covo. Ah, obrigado! Vai para cima, para onde é que vai o fumo? Vai para cima? Tenho certeza. Mas sabes que há aquelas relações das correntes frias e não sei o que, tipo, geografia e essas... Ah, já, mas já vai para cima. O fumo vai para cima? Não, é ali... É ali... Acho que nem vai para cima, nem para baixo. Enfrente. O elétrico vai para cima, o vento vai para cima, para onde é que vai o fumo? Ah, que pede, seu favor. O elétrico vai para baixo, o vento vai para cima, para onde é que vai o fumo? Para cima. Para cima, certeza? Sim. É a tua resposta final? Eu acho que sim. Olha para a Câmara e diz assim, qual é que é a tua resposta final? Eu acho que o vento vai para cima. O fumo vai para cima. Tens a certeza? Ah, eu acho que sim. O elétrico vai para baixo, o vento vai para cima, para onde é que vai o fumo? Para cima. Tens a certeza? O vento, sim. Então, qual era a dúvida? A nenhuma. Nenhuma? Posso dizer uma coisa? Ah, depende de coisa. O elétrico não deita a fumo. Nos Estados Unidos, é permitido o homem casar com a irmã da sua viúva? Eu acho que é. É? Eu acho que é. Porquê? Porquê? Não sabes? Não sabes? Dei a se calhar de filmes. Hã? Dei a tirada de filmes ou coisa assim do jeito. E cá em Portugal, também é permitido? Ah, cá em Portugal, isso é raro acontecer. É raro? Não vamos só sem mentir. É raro? Acho que. Mas só em Portugal? Não. Mas achas que é mesmo permitido, não é? Acho que é. Tá, mas diz-me como é que ele pode casar com a irmã da sua viúva. Já percebi. Já? Não vamos só sem mentir. É o quê? Silas. Não. Não? Acho que não. Porquê? Não sei. Mas se disseste não, tens de saber o porquê. Não. Não sei. Não é como é que está o Mojurico hoje. Eu não sei. Não sabes? Não, pode. Não dá amor só sem mentir. Então como é que pode? Se ele está morto, pá. Espera, faz a pergunta outra. Eu perguntei se nos Estados Unidos é permitido um homem casar com a irmã da sua viúva. Responde. A irmã da sua viúva. Ela está morto. Por acaso, a irmã da sua viúva pode? Não. Não. Então qual é a resposta? Não pode, porque está morto. Casar com o homem. Calma. Um homem casar com o quê? Com a irmã da sua viúva. Com a irmã da sua viúva. É. É? Em Portugal também? É. É, né? Mas diz-me porquê. Sabes-me dizer porquê? Porque já não são da mesma família. Então como é que ele pode casar com a irmã da sua viúva, se... Logo, se ela é viúva, logo ele está morto. Tchau. Com a irmã da sua viúva? Sim, acho que sim. É? E em Portugal? Sabes? Não. Não? Não é permitido. Em Portugal, acho eu. E sabes-me dizer porquê que não é permitido cá em Portugal? Porque isso é incesto. Mas já viste essa lei? Já viste falar sobre essa lei? Não. É só um palpite? Um palpite, sim. Tá, vai. Então eu vou-te perguntar. Como é que é possível um homem casar com a irmã da sua viúva? Como assim? Como é que é possível? Se é viúva, logo ele está morto. Como é que ele vai casar com a irmã da viúva? Eu estava a pensar que ela é que estava morta. Cara, mas a sua viúva, mas o que é isso, pá? Então, uma pergunta simples. Deve ser possível, não sei. E aqui em Portugal? Também deve ser possível. É? Já alguma vez ouviste falar sobre essa lei? Não. Então isso é só um palpite? Talvez, sim. Talvez ou é? É, é um palpite. Tá, eu vou-te perguntar. Como é que é possível eu casar com a irmã da sua viúva? Ah, bem, me parecia que estava a me soar mal. Não vamos só se mentir. É possível ou não? Vou dar mensagem. É, é possível. Continuas a dizer que é? É pá, não é, pronto. Não é possível. É ou não é? Não, pronto. Não, mas porquê? Tá para, sei lá. Tipo, não. Não sabes mesmo? Não, responde. Então vai. Não digo mesmo, é possível. É, então vou-te dar a resposta. É impossível porque ele está morto. E agora sabes? Porquê que ele está morto? É viúva? É viúva, tipo. Então porquê que está a dizer que sim? Mas porquê que ela é viúva? É viúva. Porque ele está morto. Eu queria saber se nos Estados Unidos é permitido um homem casar com a irmã da sua viúva. Se eu quero casar com a irmã da minha viúva? Um homem casar com a irmã da sua viúva. Se é permitido nos Estados Unidos. É pá, não sei, estamos em Portugal. E cá em Portugal então? Pá, não sei pá. Também não sabe. Eu sei que sou divorciado, pai de quatro filhos, um de cada mãe. Eu só quero que eu vá embora, 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 embora.